Oi, Kelly. Meu nome é Giaqueline, tenho 54 anos, hoje eu sou dona de casa, não trabalho mais. E, primeiramente, eu queria agradecer a todo mundo, tanto a você quanto a toda a sua equipe, por tudo que fizeram por mim. Bom, a minha trajetória já é longa, já foram de alguns anos de bastante dificuldade com relação à dor. Alguns anos atrás eu fui, acordei de manhã e eu não conseguia mais andar, não conseguia ficar sentada, não conseguia ficar de pé. E foram três meses até que saísse o diagnóstico que eu tava com a sacro e elite. E foram, foi uma época bastante difícil. Com alguma medicação, fisioterapia, tudo, eu tive uma pequena melhora, mas nunca fiquei boa completamente, né? E, mesmo assim, isso aí deve ter perdurado um bastante tempo. Bom, e só que eu sempre tive por mim que, se eu não nasci assim, não era pra ficar assim. Então, eu sempre fui buscando, buscando, buscando várias alternativas, porque o meu médico dizia que eu ia ficar assim pra sempre. E que eu ia ter que ir lá toda semana fazer as aplicações que ele fazia, que realmente me ajudavam. Não, não posso, né? Ele foi muito bom comigo. Mas eu queria ficar boa como qualquer pessoa, né? Daí, então, depois de um... Porque quando teve uma época, né? Que a situação tava tão complicada. Que embora eu tenha uma vida muito boa, maravilhoso, muitas coisas muito boas. A dor, às vezes, ela faz com que a gente não se sinta muito bem, né? E aí, eu falei... Eu falei, gente, se é pra ficar assim, eu prefiro me ir embora, porque não dava dano mais pra aguentar. E continuei sempre procurando. Eu sempre fui uma pessoa buscadora de tudo. Falava disso, falava daquilo. E pedindo pra uma ajuda aparecesse, como se diz, né? Dos céus. Não me pergunta como, nem sei bem de que maneira. Acabei chegando no seu trabalho no YouTube. E já de imediato, fiz um exercício, que é aquele dos ombros, em que a gente se gira, né? E fiz uma vez. Naquela hora, a dor sumiu. E aí, eu já achei, nossa, tem alguma coisa aí. E aí, depois, fiz mais alguns exercícios que, simplesmente, atenuaram, assim, de forma, não dá pra dizer de 100%, mas que foi maravilhoso. Bom, aí, foi um pouco... Eu conheci isso um pouco antes dessa turma que eu tô hoje, que é esse grupo aí, essa turma 6. Imediatamente, logo que abri as inscrições, eu fiz a inscrição, né? Eu não tinha nenhuma dúvida de que tudo que tava sendo falado ali, eu tinha certeza de que ali era o lugar onde eu ia achar uma melhora e uma qualidade de vida que eu sempre quis. Bom, aí, comecei a fazer as suas atividades. E as melhoras foram galopantes, assim. Né? Foram, assim... Assim, aquela coisa... Quando você fala da conexão óssea, é como se tivesse aberto uma luz no meu cérebro. Eu falei, nossa, agora eu entendi como é que a gente funciona e como é que a gente tem que se... Agir, né? Ou seja, eu não sei se dá pra dizer, mas a gente tem que se movimentar pra que a gente volte, na real, a ser da maneira como nós fomos criados, ou sei lá, o Criador, Deus, ou qualquer coisa. Diz assim, ó, né? Vocês são perfeitos, né? E a partir dali, as melhoras foram galopantes. Já não sentia mais dor no pé, já podia fazer uma série de coisas com relação às minhas mãos. Dormir melhor, ou seja, eu passei a ser outra pessoa. Inclusive, alguns amigos até falavam, nossa, né? Eles faziam brincadeiras, porque, na verdade, eles sabiam das minhas dificuldades, embora eles, né? Sempre foram muito carinhosos comigo, mas eles sabiam, ah, adoro aqui, adoro ali, né? Eles sempre, né? Ou seja, a minha vida, ela virou de uma maneira tão maravilhosa que seria impossível, assim, descrever tudo o que aconteceu com o movimento inteligente. Então, desde que eu comecei, né? Até antes mesmo de começar o curso, eu falava, gente, movimento inteligente. Hoje em dia, as pessoas me olham, assim, pra todo mundo eu falo, movimento inteligente. Porque a gente, não é só uma melhora física, é uma melhora na cabeça da gente. A gente vê o mundo de outra maneira, assim. Isso eu falava, as pessoas ficavam me olhando, assim, né? Aí, até comprei um livro do Foden Krais, o cara, uma pessoa que faz, eu não sei se é prólogo, alguma coisa, ele fala a mesma coisa, ele falou, assim, que a vida dele também é outra. Ou seja, não existe, assim, de tudo que eu experimentei, a não ser que, né, apareça. Pra mim, isso é, ele, ah, né, quando ele inventou esse método, ele tava inspirado, ou seja, ele tava iluminado, na minha opinião. E mudou a minha vida de forma radical, ou seja, hoje em dia, cada movimento que eu faço, cada passo que eu faço, eu consigo perceber milhões de mudanças, até o jeito que eu durmo, o jeito que eu sento, ou seja, até o jeito que eu compro. Porque hoje em dia eu consigo mastigar dos dois lados, porque eu já não mordo mais os meus dentes, né? Então, assim, eu, desde, assim, é como, é uma coisa assim, é como se eu tivesse descoberto algo incrível já no primeiro dia em que eu conheci o seu trabalho. Então, por isso, né, eu não vou me alongar mais, porque a gente, então, vocês pedem pro vídeo ser pequeno, mas, assim, não há como agradecer, né, e, assim, tudo o que aconteceu de maravilhoso na minha vida. Então, eu sou muito grata e desejo a você e a todas as pessoas da sua equipe, né, e também a todos os que participam dessa turma e do movimento inteligente, muita paz, muita alegria, porque, realmente, isso não tem preço. Como você mesmo fala, né, não existe preço. Eu gostaria que, realmente, todas as pessoas que sofrem, que têm esse problema, elas, na verdade, fossem abençoadas com esse trabalho. Porque não existe, assim, de tudo o que eu conheci, de tudo o que eu já vi, algo que possa mudar de uma forma tão rápida e ter uma melhora tão rápida na vida. Muito obrigada.